Nós contemos, seja feita a sua leitura. Nós, D. José Valdo Pereira de Oliveira, por graça de Deus, da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, Bispo, Conselheiro, Presidente do Conselho Episcopal, Alve, Letiz, do Filho em Cristo, Padre, Jesus, Daí, Angarita, Monterro, Saudações, Paz e Bênção do Senhor. A Colômbia, povo cristão e de fé, pelo agraciado pela providência divina, também foi escolhida para conhecer o movimento de libertação religiosa através da Igreja Católica Apostólica Brasileira, pela Prelatura Apostólica Corpus Cristo. Para ser o Bispo Provincial nesta Prelatura Apostólica, o Conselho Nacional realge a dia da Igreja, acolhendo o desejo da Igreja, manifestado ao consenso correspondente e eleger o ativo, irmão padre, Jesus, Daí, Angarita, Monterro, para o cargo e o cargo de discos provisciados nos nossos direitos e deveres correspondentes à restrição de nossa Santa Igreja em todo o território da Roma. Poderá, de acordo com o previsto do Conselho, receber as regrascentes populares, obedecendo ao ritual e uso das regrascentes populares. Dado o passado em Brasília, no Distrito Federal, sobre o sinal e o sinal de nossas artes, aos 12 dias do mês de julho, o ano do Senhor de 2009, setenta e cinco da ICA, José Valdo Pereira Oliveira, Conselheiro-Presidente, e eu, José Luiz Mandolfo, Secretário do Estado de Confísio, e eu, José da Rocha Neto, de chancelera, subscrevo. Demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Demos graças a Deus. Pai, pede à Santa Mãe Igreja Católica que leves ao cargo do desculpado a este presbítero, Padre Armando Lico Bodear, aqui presente. Tendes o mandato apostólico? Nós o temos. Seja feita a sua lei. Nós, donos, o Civaldo Pereira de Oliveira, por graça de Deus, e da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, Bispo Conselheiro-Presidente do Conselho Episcopal, ao Dletíssimo Filho de Cristo, Padre, Denaque, por Armando Lico Bodear, saudações, paz e bênção do Senhor, considerando a apresentação do devido processo durante a reunião do 25 Conselho Nacional, real-chefe da Igreja, acolhendo o desejo do queiro dos filhos do Benin, manifestado no processo correspondente, posto a lei do irmão Padre, de Nato Armando Lico Bodear, para o cargo e dignidade de Bispo Diocesano, com todos os deveres e direitos correspondentes a esta missão de Nossa Santa Igreja em todo o território de Benin. Poderá, de acordo com o previsto no Seito, receber a Sagração Episcopal, obedecendo o ritual imunso nas Sagrações Episcopais, dado em passado em Brasília, sob o sinal de selo e selo de nossas almas aos 12 dias do mês de julho do ano do Senhor de 2019, 74 da ICAB, Dom José Vado Pérez de Oliveira, Conselheiro Presidente, e eu, Dom André Luiz Bando, secretário administrativo, fiz, e eu, Dom Manuel Rocha, Dom Manuel José da Rocha Lento, chanceler, o suscrevo. Demos graças a Deus. Reverendíssimo Pai, pede à Santa Mãe Igreja Católica que eleveis ao cargo do Episcopado esse presbítero Abraão Gonzales Fierro que está aqui presente. Tendes uma data aportólica? Nós o temos. Receita e feita a leitura. Nós, Dom Josivaldo Pereira de Oliveira, por graça de Deus e da Santa Igreja Católica Apostólica Brasileira, Bispo Conselheiro Presidente do Conselho Episcopal, ao diletíssimo Filho em Cristo, o Padre Abraão Gonzales Fierro.